Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera dessa vez pra mais um episódio da nossa série de dicas de classe beleza galera e dessa vez é com uma arma nova aí que eles liberaram pra nós HG-40 eu pude testar ela bastante então tenho aqui os melhores acessórios melhores perks pra estar ajudando vocês a melhorar sua jogatina jogando com ela aqui beleza ela é uma SMG tá galera muito boa pra falar a verdade eu gostei bastante dela porém é necessário alguns acessórios que fazem deixar ela bem bacana de se jogar beleza então vamos começar já pelo acessório bom galera antes de começar falando os acessórios eu vou falar que não acho que há necessidade de você estar usando algum tipo de mira nela porque o Aronsite dela eu considero muito bom beleza então vamos acessório bom galera o primeiro acessório aqui que é essencial para essa arma é o empunhadura você não pode ficar sem o empunhadura por quê? porque essa arma tem bastante recoil cara então se você quiser matar de longe vai ser bem complicado sem o empunhadura e com empunhadura diminui muito cara ela tem muito recoil mesmo achei que ela tem recoil pra caramba e com empunhadura praticamente zera o recoil da arma bom galera o segundo que eu gosto de utilizar aqui é o essencial também alta cadência por quê mano essa arma é uma arma que atira muito devagar então é essencial também você utilizar aqui o alta cadência beleza gurizada? bom nos acessórios que eu utilizo os principais são esses dois eu priorizo colocar mais vantagens aqui e a primeira vantagem que eu gosto de utilizar aqui é o sobrecarga cara que faz eu pegar aí o meu espécie mais rápido aqui eu gosto de utilizar o aposto alto que vai fazer com que diminua aí um kill pra mim tá pegando o meu streak eu acho essencial também né porque em vez de pegar cinco kill pra pegar o EV eu pego com quatro então eu acho que ajuda bastante é uma kill sim é uma kill mas eu acho que faz muita diferença cara eu uso aqui mais um e é oportunista é claro né pra quando a gente ficar sem munição a gente poder pegar munição do chão aqui eu uso o consciência né pra poder escutar os passos dos inimigos e aqui no caso eu gosto de usar aqui o silêncio mortal que além de não dar os meus passos né vai ficar mais baixo meus passos pros inimigos isso aqui também ajuda a tu escutar os passos por que cara? porque tu não escuta os teus passos então você consegue escutar os passos dos inimigos mais facilmente caso você não goste de utilizar o silêncio mortal mano aí eu recomendo que você tire e coloque mais um acessório cara e o acessório que eu recomendo você pode escolher entre dois eu recomendo mais os carregadores rápidos ela carrega mais ou menos rápido mas eu acho que os carregadores rápidos ajudam bastante se você não quiser os carregadores rápidos você pode colocar também os carregadores estendidos beleza gurizada? então vai de você escolher entre um desses dois eu normalmente gosto de usar com silêncio mortal cara então se você quiser usar que nem eu use aqui com silêncio mortal que você não vai se arrepender deixa eu tirar aqui deixa eu botar o silêncio mortal e essa é a classe que eu costumo usar eu trouxe gameplays aí né trouxe gameplays dessa arma aqui no canal então se você quer ver minhas dicas em prática dê uma conferida nas gameplays que eu trouxe aí pra vocês que vocês vão ver que essa arma mata muito utilizando esses acessórios e utilizando essas vantagens bom galera como ele é uma SMG também cara eu acho essencial você tá usando isso aqui pra você escutar os passos cara como ele é uma SMG normalmente você vai pegar os caras de perto então a sua vantagem é pegar os caras de perto e se você já estiver escutando os passos já saber de onde ele tá vindo vai ser muito mais fácil de você matar cara então por isso que eu recomendo você usar o consciência e o silêncio mortal junto aqui beleza? bom galera a classe de hoje era essa espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabe deixa aquele like o favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo dessa arma e comente aí embaixo também a próxima arma que vocês querem que eu traga aqui na nossa dica de classe beleza gurizada? então eu vou me despedindo por aqui falou até mais e fui